Quando alguém muda de humor de uma hora pra outra, nós dizemos que a pessoa é de lua. Ser de lua, na expressão popular, é ser emocionalmente instável. Será que a lua interfere mesmo no nosso comportamento? Faz crescer cabelo, antecipa partos, regula os ciclos femininos, aumenta a libido, atrai namorados e até lobisomens? Qual é, afinal, a influência da lua na nossa vida? É o que todos nós, lunáticos ou não, vamos saber agora. A Troverã apresenta Saber Não Ocupa Espaço Quando se trata dos galináceos, até hoje existem controvérsias sobre quem veio primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo. Mas em relação à Terra e à lua, não resta a menor dúvida. A Terra veio primeiro, minha gente. A lua veio depois. A teoria mais provável da formação da lua é a teoria do grande impacto. Foi mais ou menos assim. A Terra estava lá há 4,5 bilhões de anos atrás, passando por muitas mudanças, girando em torno do Sol, até que veio um corpo celeste enorme, um protoplaneta, que hoje nós chamamos de Theia, do tamanho de Marte. E colidiu violentamente com o nosso planeta, arrancando fragmentos de rocha que se dispersaram para tudo quanto era lado, formando um grande anel de poeira que foi se juntando, se juntando, até formar a lua. A nossa lua, o único satélite orbitando a Terra, que não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol e viaja junto com a Terra em torno do astro-rei. Corta a cena, tá? Para alguns bilhões de anos mais tarde, para os primeiros homo sapiens na Terra. Estão todos lá, nossos ancestrais, olhando todo dia para o céu e vendo uma coisa redonda que aparece com a noite, brilhante, que muda cada dia, aumenta, fica cheia, depois diminui até desaparecer e depois aparece de novo. Não tinha como não adorar aquela coisa divina. E deu no que deu. A lua passou a ser uma divindade em todas as civilizações que surgiram muito tempo depois. E bota divindade nisso. Para os gregos antigos, a deusa Selene era a personificação da lua, que era chamada de luna pelos romanos. Tinha também a deusa Artemis, que além da lua também protegia a caça. E era conhecida como Diana pelos romanos. Em todas as mitologias, seja semita, africana, hindu, asiática, azteca, maia, inca, havia alguma divindade dedicada à lua. Até mesmo as tribos tupi-guarani do Brasil tinham suas divindades para a lua, como jaci ou abangui. Um sucesso. Mas um sucesso absoluto à lua. E justamente por ser vista como uma entidade feminina, a lua é muitas vezes associada aos ciclos hormonais da mulher. E é aí que a gente para para esclarecer o que é mito e o que é ciência. A palavra menstruação tem como sílaba raiz a palavra latina mens, mensis, que quer dizer mês. Porque é um processo que acontece mensalmente com as mulheres em idade fértil. Mas não é bem o mês. O período varia de mulher para mulher. Pode ir de 21 a 40 dias. Mas, em média, o ciclo é de 4 semanas ou 28 dias. Que é mais ou menos o tempo que a lua percorre suas 4 fases. A gravidez humana seria, então, de 40 semanas ou 10 ciclos lunares completos. Porém, o ciclo da lua não é bem de 28 dias. Ela leva 27.3 dias para orbitar em volta da Terra e 29 dias e meio para completar as 4 fases. O que é fato é que, da mesma forma que a lua tem fases, as mulheres têm ciclos. Então, nesse sentido, não seria o caso de dizer que as mulheres são de lua, mas sim que têm ciclos, assim como a lua. E, antes de fechar o capítulo lua, um detalhe um tanto quanto machista da nossa realidade. Desde a conquista da lua, em 20 de julho de 1969, 12 pessoas pisaram no solo lunar. Todos homens. Nenhuma mulher. Esse, sim, é um fato que precisa ser mudado. Porque lugar de mulher é onde ela quiser, incluindo a lua, minha gente. É isso aí. Saber não ocupa espaço. Um oferecimento a Troverã.